3 casais que não haviam oficializado o matrimônio e 5 apostadores foram castigados em público na Indonésia Eles receberam chicotadas porque violaram a sharia, ou seja, a lei islâmica A pena foi aplicada em frente à mesquita de Al-Furqan de Bandassé Em 2002, a sharia passou a ser aplicada com duras sanções nessa região do país para impedir as manifestações insurgentes A cerimônia inicial começou com leituras do Alcorão e ensinamentos sobre a importância de seguir as estritas normas islâmicas na província Depois, os acusados foram conduzidos pela polícia da sharia ao local público para receber o castigo Os jogadores foram condenados a até sete chicotadas Já os casais receberam cerca de 20 A maioria dos acusados cumpriu entre um e dois meses de prisão, o que reduziu o número de chicotadas Além disso, todos eles foram condenados a pagar uma pequena multa para cobrir os gastos judiciais Obrigado! 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 Obrigado!